Os mais jovens vão dizer, distribuir folheto? Está falando do quê? Hoje o distribuir folheto, queridos, é o compartilhar. Então, o meu pedido a você é que você se inscreva no canal. Eu vou fazer uma outra pergunta. Quantos aqui ainda não se inscreveram no meu canal? Olha, pouquinha gente, parabéns. Quem não se inscreveu, se inscreva. E o meu pedido é que vocês compartilhem 100% das mensagens. Porque às vezes a gente compartilha aquela mensagem que falou conosco. O meu pedido é compartilhem todas, não só a minha, mas também de todos os pastores da igreja, quando forem postadas no canal da Igreja Palavra Viva. Amém? Quando estão aqui com vontade de ouvir a palavra, estão dizendo assim, eu quero muito ouvir a palavra de Deus. Amém? O título da mensagem de hoje é, o que tens na tua mão. Vamos ler livro de Êxodo capítulo 4, os primeiros cinco versículos que dizem. Respondeu Moisés, mas eis que não me crerão, nem acudirão a minha voz, pois dirão. O Senhor não te apareceu? Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tem na tua mão? Respondeu-lhe, um bordão, um cajado. Então lhe disse, lançam-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu-lhe a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Queridos, eu quero começar dizendo que, às vezes, para que Deus opere o propósito que Ele tem na nossa vida, às vezes parece ter demorado muito tempo. Moisés foi criado no Egito, foi preparado para uma grande obra. Foi criado na corte como um príncipe. Mas aos 40 anos ele foge do Egito por conta de ter matado um feitor. E ele fica 40 anos no deserto achando que a vida dele se encerraria naquele lugar ermo, naquele lugar desértico. Então, toda empáfia, toda arrogância, todo preparo intelectual, todo refinamento que Moisés teve ao longo dos primeiros 40 anos da sua vida, tudo isso mudou. E agora ele era um pastor de ovelhas, um homem simples que trabalhava para viver. Até que ele tenha um encontro com Deus, na sarça ardente. E ele fica maravilhado, aquele momento deve ter sido extraordinário. Ele tira as sandálias, ele está absolutamente chocado de que Deus esteja falando com ele. E quando Deus então se apresenta, diz o seu nome e diz a razão por que apareceu a ele, Deus diz, eu tenho um projeto para você, eu tenho um grande plano para você, porque o meu povo está escravizado no Egito e eu estou ouvindo o clamor desse povo. Eu quero que você vá lá, diga a faraó para deixar o meu povo ir, para que me adorem no deserto. E naquele momento então Moisés toma um impacto porque aquilo que lhe sucedera no Egito foi terrível. Foi expulso, saiu de lá humilhado. Ele não queria voltar para aquilo que lhe causou tanto dano. Certamente Moisés não havia esquecido de tudo quanto viveu lá no Egito. Então ele começa a argumentar com Deus e diz, mas eles não vão me ouvir, eles vão dizer, Deus não te mandou, coisa nenhuma. E mesmo diante do faraó, ele vai dizer, não vou ouvir, que Deus é esse, não conheço, não vou deixar o povo ir. Deus então para chamar Moisés para a realidade, para a nova realidade que ele iria viver diz, o que é que você tem na tua mão? E Moisés tinha um cajado normal, aquele cajado era um instrumento de trabalho. O ajudava no pastoreio com as ovelhas, as ovelhas quando começavam a sair do lugar assim, ele provavelmente batia com o cajado devagarzinho. Mas também era um instrumento para ajudar um homem de 80 anos, porque era a idade que ele tinha, a andar num deserto pedregoso. A subir, a descer. O que você tem na tua mão Moisés? Um cajado. Joga na terra. Ele jogou e virou uma serpente. E aí Deus falou, agora pega a serpente pelo rabo. Essa é uma ordem meio esquisita, não é irmãos? Porque todo mundo que conhece uma serpente venenosa, foge dela e foi exatamente isso que Moisés fez. Afinal de contas ele não era um encantador de serpentes, não sabia manusear serpentes. E Deus manda ele pegar pelo rabo. Se você entende um pouco de serpentes, você sabe que para pegar uma serpente sem ser mordido por ela, você tem que pegar pela cabeça. Mas Deus ordena que ele pegue pelo rabo. Moisés obedeceu. E tão logo ele toca no rabo da serpente, o rabo, a serpente se transforma novamente num cajado. E Deus disse, olha eu fiz isso para que você saiba que eu vou te usar. Que esse cajado que é um objeto qualquer, objeto do seu trabalho, do seu dia a dia, uma ajuda para você. Ele não tem somente esse propósito. Ele tem um propósito maior. E eu vou usar esse cajado com um poder sobrenatural. E esse cajado se transformará num instrumento para que você compra o seu destino. Eu quero dizer para você querido, que Deus tem dado cajados para você. Deus tem dado instrumentos para você, não somente ganhar a vida, mas te apoiar na sua caminhada em geral. E talvez você pense que isso que você tem na tua mão, seja um instrumento banal, seja muito pouco. Seja algo que dá no máximo para o teu sustento, dá no máximo para algo pequeno, para aspirações pequenas. Mas eu quero dizer, e Deus me mandou falar hoje, que não existe ninguém aqui, cujo cajado, cujo instrumento que ele colocou na sua mão. Seja banal. Porque nas mãos de Deus, esse cajado se tornará um maravilhoso instrumento para que o propósito dele se realize na sua vida. Amém ou não? Glória a Deus. Então a minha pergunta para você hoje, que é o tema da mensagem é, o que você tem na sua mão? O que tens na sua mão? E eu quero refletir juntamente com vocês, a respeito desta situação. Porque quando nós terminamos a mensagem, eu tenho certeza que você vai sair daqui sabendo que Deus tem algo grandioso para você. E que não importa que aparentemente esse cajado seja algo banal. Nas mãos de Deus, ele terá poder para a realização de milagres. Amém ou não? Glória a Deus. A primeira pergunta que eu quero fazer com vocês aqui. A primeira reflexão que eu quero fazer com vocês hoje. De onde veio isso que você tem na mão? De onde isso veio? Moisés, Moisés, provavelmente pegou esse cajado de alguns arbustos que havia na região e ele usava aquele cajado como todo pastor da época. E você provavelmente está aí usando da tua profissão, talvez você seja um professor, um advogado, um marceneiro, uma dona de casa, talvez seja um cozinheiro, talvez seja um empresário, e tudo isso que você tem feito, isso que está na tua mão, talvez você pense que veio de você. Ou talvez você ache que veio naturalmente das circunstâncias. Como Moisés teria dito se eu lhe perguntasse isso, de onde isso veio? Ah, veio daquela árvore de acássia ali. Mas eu quero dizer para você, que o apóstolo Paulo diz que isso veio de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, diz assim. Pois quem é que te faz sobressair? Eu estou te perguntando agora. Quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido. Ou seja, o que é que você tem que você não tenha recebido de Deus? E se o recebeste, por que te vanglorias? Como se não o tiveras recebido. Paulo está dizendo o seguinte, olha. O que é que você tem que não foi dado para você? Porque tem gente que adora dizer, não, eu sou um self-man-made. Eu sou um homem feito sozinho. Que feito sozinho? Você recebeu a vida. Você recebeu dons, recebeu talentos, recebeu oportunidades. Tudo o que você fez e conquistou, parte disso tem a ver com a sua atitude. Mas eu quero que você entenda, irmãos. Num tempo onde o homem tem sido exaltado. Creia nas suas habilidades. Creia na sua capacidade. Eu quero te dizer que o apóstolo Paulo, que a Bíblia está dizendo. Que tudo o que temos, recebemos de Deus. Amém, irmãos. Pode aplaudir. Ah, quer dizer que você está se sobressaindo? Você se deu bem na vida? Paulo está dizendo, mas pois é. Quem é que te fez sobressair? E o que você tem que não recebeu? E se recebeu, por que te vanglorias? Como se não tivesse recebido. Ou seja, Paulo deixa claro, o Espírito Santo através de Paulo. Deixa claro, que aquilo que você tem na tua mão, foi Deus quem deu. Tiago disse, que veio do Pai Celeste. Tiago 1,17 diz assim, Toda boa dádiva e todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O que o apóstolo Tiago está dizendo, irmãos? Está dizendo que quase todas as boas obras, quase todas as dádivas, todas as boas dádivas, descem do Pai das luzes. De quem veio, irmão? De quem veio, irmão? De quem veio, irmão? De Deus. Davi disse que foi de Deus. Em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 2, ele diz assim, Davi está dizendo, eu cheguei aqui, eu conquistei, eu venci as batalhas, eu venci os meus inimigos, eu cresci em poder. Eu saí de trás das ovelhas, como pastor, e me tornei rei de Israel, porque o Senhor quis. Porque o enriquecer, o engrandecer está na tua mão. Amém, igreja? O que Deus está dizendo para você, é que Ele é aquele que engrandece, Ele é aquele que dá, Ele é aquele que acrescenta, para um propósito. Então, nós como cristãos, em primeiro lugar, não temos que ter uma atitude errada, de alguém que não crê, que não acredita, que olha para si e fala, eu sou incapaz, mas Deus é aquele que é incapacita. Amém, igreja? Para o propósito que Deus te chamou, Ele há de te capacitar. Agora, por outro lado, há aqueles que quando conquistam, começam a se achar. Olha como eu sou capaz, olha como eu sou inteligente, olha como eu sou poderoso, olha como eu faço tudo bem feito. Davi aqui está no fim da vida, ele está aqui louvando a Deus, ele tem o desafio de levantar os recursos, para a construção do templo que o seu filho construiria, e ele começa a exaltar a Deus e glorificar a Deus. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, querido, eu quero te dizer, o nosso Deus tem o controle da situação. Pode ter certeza disso, Ele tem o controle da situação, da tua vida, dos teus problemas, das tuas dificuldades, Ele é aquele que pode mudar a tua sorte. Amém? Moisés estava no deserto, achando que a vida dele tinha acabado, estava esperando para morrer. 80 anos de idade, no meio das ovelhinhas dele, falei, aqui mesmo que eu vou ser sepultado. Mas não era o que Deus tinha para ele, eu quero dizer que Deus não terminou ainda a obra, que Ele começou na tua vida. Você pode estar achando que já passou o seu tempo, mas enquanto houver vida, existe relevância, existe um propósito de Deus na tua vida. Não fuja dele. Porque quando Moisés, meu querido, fugiu da cobra, ele não estava fugindo da cobra, ele estava fugindo do destino dele. Então Deus está dizendo para você, para de fugir. Moisés fugiu do faraó, fugiu do Egito, agora estava fugindo da cobra. Foge, 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 para de fugir, porque senão você vai fugir da vida, vai fugir dos amigos, vai fugir do amor, vai fugir do propósito de Deus. Amém? Deus tem um grande propósito para o seu povo, e Ele é aquele que incapacita, glória a Deus. Então de onde vem? Diga assim, de Deus. Aplauda ao Senhor. E a Bíblia diz, portanto, que nós devemos administrar bem aquilo que Deus nos dá. Para o propósito que Ele nos dá. Primeiro Coríntios capítulo 4, versículo 12, diz assim. Paulo dizendo, e nos afatigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bem dizemos, quando perseguidos, suportamos. O que Paulo está dizendo? Deus me deu um chamado. Deus me deu um cajado. Mas vai ter guerra. E não dá para você pensar que simplesmente porque Deus está te dando, não vai ter guerra. Porque vai ter guerra. Agora, como é que você administra uma situação dessa? Bom, Deus está comigo. O poder de Deus está comigo. O propósito de Deus é comigo. Então, eu vou dar o meu melhor. E é Ele que diz. E nos afatigamos. Paulo está dizendo, eu dou sangue. Eu faço o que eu tenho que fazer. O meu chamado, eu dou sangue. Trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bem dizemos. Quando perseguimos, suportamos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muito cristão dodói. Ai, não vou mais à igreja. Pastor pregou uma palavra que eu não gostei. Ah, não vou mais na igreja. Ele passou por mim e nem me olhou. Ah, não vou mais na igreja. Eu estava esperando que Deus dissesse sim. E Ele me disse não. Larga de ser fresco. Para com mimimi. Porque Deus tem um grande chamado para você. E Deus tem chamado para pessoas corajosas. Amém? Glória a Deus. Levanta a tua cabeça. Fala, eu vou cumprir. Eu vou me afatigar. Eu vou fazer o que tem que fazer. Primeira pergunta, portanto, é. De onde veio isso? Diga assim. De Deus. Diga comigo. Tudo que eu tenho. Tudo que eu sou. Vem de Deus. Amém? É Dele. Ele te deu por um propósito. Então use. Da tua inteligência. Dos teus recursos. Do teu tempo. Use do teu coração. Dos teus sonhos. Para a glória dEle. Isso me leva a segunda pergunta. Quem está sendo glorificado com aquilo que você tem na sua mão? Sim, porque as pessoas reagem diferentemente quando tem sucesso e prosperidade. A coisa mais difícil é você lidar com o novo rico. É o camarada que até outro dia não tinha nada e agora ele tem, ele se acha. Entendeu? Ele se acha. Ele acha que ele é melhor que os outros, que ele tem mais dinheiro. E a pessoa descamba. E há muita gente que responde de maneira inadequada a prosperidade que Deus dá. Então eu quero citar algumas pessoas que reagiram mal diante da prosperidade. Primeiro, o faraó. Êxodo 5,2 diz assim. Moisés chega a ele. Entrega a mensagem de que Deus mandou o povo embora, libertar o povo. Ele diz assim. Respondeu o faraó. Êxodo 5,2. Quem é o Senhor, para que lhe ouça eu a vós e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Tem muita gente como o faraó hoje, gente. Que diz, não, fui eu mesmo que conquistei, isso aqui é meu. Eu não vou deixar esse povo ir. Não conheço a Deus e eu sou o faraó. Não vai ter libertação. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando Deus quer fazer uma coisa, Ele vai fazer. Com a sua nuência, com a sua bênção, com a sua concordância ou com a sua discordância. E mais, até com a sua oposição. Deus pede numa boa. Você não vai querer? Eu vou fazer. Sai da frente. Porque eu vou passar por cima de você. Se você não quiser, fique de fora. Mas se se levantar contra, eu passo em cima. Essa é a linguagem popular do que Deus falou. Para Moisés. Eu vou operar milagres. E faraó vai saber quem eu sou. Então deixa eu te dizer uma coisa. Não tenha medo do mundo. Não tenha medo da vida. Não tenha medo dos inimigos. Porque se você estiver dentro da vontade de Deus, ninguém te impede. Amém? Deus vai te usar. E Deus vai usar o teu cajado. Deus vai usar aquilo que você tem na mão. E vai acontecer. Quero o diabo queira, quero ele não queira. Porque Deus é Deus. Ah, eu não conheço esse Deus. Vai conhecer. Moisés não teria sido o grande Moisés. Se ele tivesse fugido do seu destino. Você já pensou que talvez você também esteja fungindo do seu destino? Do seu chamado. E você queira usar o seu cajado só para cuidar das suas coisas pessoais. Só para você cuidar do seu rebanho de ovelhas. Ou para te ajudar a caminhar na vida. Você já imaginou aquilo que ele pôs na tua mão. Se você colocar na mão dele. Esse cajado vai fazer milagres. Quantas pessoas não veem os milagres na sua vida. Porque não entregam as suas vidas completamente para Deus. E aí culpam a Deus como se ele fosse culpado. Não. Se Moisés não dissesse. Eu vou pegar essa cobra pelo rabo. E eu vou até faraó. Olha, ele não foi de primeira não. Ele reclamou bastante. Argumentou. Mas foi. Tem dois tipos de pessoas. Tem aquela pessoa que fala. Eu vou e não vou. Tem aquela que fala. Eu não vou e vou. Eu sempre fui daquele que. Quando meu pai me pedia alguma coisa. Minha mãe eu dizia. Não. Mas depois tocava no coração. Sempre fazia. Eu prefiro esse tipo de crente. Do que aquele que fala. Vou e não vou. E não vai. Amém. Glória a Deus. O segundo homem que foi empoderado por Deus. e não reconheceu que tudo vinha de Deus. foi Nabucodonosor. Daniel 4.30 nos conta que ele. Nabucodonosor. Uma determinada noite. Ele levanta. No seu palácio. E provavelmente vai para o alpendre. Para uma sacada. E ele então olha. A Babilônia. A cidade da Babilônia. Queridos. A Babilônia. Foi uma cidade. Extraordinária. Nenhum outro reino. Da antiguidade. Foi como a Babilônia. As muralhas da cidade. Irmãos. Eram muralhas de. Mais de 30 metros de altura. De largura. De 15 metros. Eles corriam de biga. Isso é a muralha externa. Ainda tinha uma interna. Os jardins da Babilônia. Eram maravilhosos. Está classificado como. As sete maravilhas da antiguidade. Eles faziam corrida de bigas. Em cima daquela muralha. Então. Nabucodonosor. Ele sai. Provavelmente no alpendre. Na sacada. Não estava dormindo. Olhou para tudo aquilo. E olha o que ele falou. Falou o rei e disse. Não é esta a grande Babilônia. Que eu edifiquei para a casa real. Com o meu grandioso poder. E para a glória da minha majestade. Soberbo camarada. Ele podia. Num tempo que ele tinha o que queria. Ele conquistava o que conquistava. Não tinha lei. Que estivesse acima dele. E ele falou. Fui eu fiz isso aqui tudo. No versículo 32. A gente vê que ele se esqueceu. Que tudo veio de Deus. E Deus fala com ele. Serás expulso. De entre os homens. E a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois. E passar-se-ão sete tempos. Sete anos. Por cima de ti. Até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. E o dá a quem quer. A Bíblia diz que Deus abomina a soberba. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Mas da graça humilde. Você quer conseguir graça diante de Deus. Abaixa a cabeça. Quebranta o seu coração. Porque quem endurece na presença de Deus. Ele quebra. Aquele que se quebranta. Será exaltado. A Bíblia diz. Os que se humilham. Serão exaltados. Nabucodonosor estava tão soberbo. Que Deus falou com ele. Foi a voz de Deus que falou com ele. Porque você está soberbo. Porque você está dizendo. Que tudo isso é a tua glória. Eu vou tirar você do meio dos homens. Você vai ficar louco. E vai comer com os bois. E literalmente irmãos. Ele se tornou um bicho. E durante sete anos. Ele perdeu completamente a sanidade. E ao cumprir o tempo determinado por Deus. Ele recobra a sua consciência. E naquele momento. Nabucodonosor se converte irmãos. Ele reconhece. Que tudo que ele tinha conquistado. Havia sido dado por Deus. E ele faz um decreto. Que a partir daquele momento. Só o Deus. Altíssimo dos hebreus. Seria adorado na Babilônia. Isso deve ter causado um tremendo mal estar. Mas quando você chegar no céu. Você vai encontrar o Nabucodonosor. Glória a Deus. Eu vou dizer parabéns. Porque senão você estava lá do outro lado. Lá embaixo. Aceitou Jesus a tempo. Não era Jesus naquele tempo. Aceitou a palavra de Deus. Amém igreja. Agora gente. Vamos contemporaneizar isso aqui. Contemporaneizar. Não é contemporaneizar outra coisa. Vamos tornar esta palavra aplicável para os nossos dias. Quantas pessoas que você conhece. Arrogantes. Independentes. Que zombam de Deus. Porque estão por cima. Eles estão loucos. Porque eles não tem. Consciência das coisas mais básicas. Primeiro. Que somos pecadores. Que eles somos todos pecadores. Não tem consciência de Deus. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro. E perder a sua alma. Quanta gente que você conhece. Que é grande neste mundo. E vai acabar indo para o inferno. Então meu querido. É loucura. São pessoas que. Por serem tão arrogantes. Deus permite. Permite que sejam. Alijadas. Do conhecimento da verdade. A Bíblia diz que o Deus deste século. Satanás. Cegou o entendimento dos incrédulos. Para que eles não. Para que não lhes resplandeça. A luz do Evangelho de Cristo. O qual é a glória de Deus. Amém. Uma pessoa arrogante. Que vive. Achando que Deus não existe. Alguns até zombam. Alguns até riem. Isso tem tempo irmãos. Até Deus botar a mão. E se botar a mão. Houver arrependimento. Melhor. Que aconteça isso. Como aconteceu com o Nabucodonosor. Porque alguns. Deus entrega para valer e para sempre. E vão descobrir o erro. E a estutícia. Quando terminar essa vida. E eternamente estiverem apartados de Deus. Declare assim. Tudo vem de Deus. Diga. Tudo que eu sou. Vem de Deus. Tudo que eu tenho. Vem de Deus. Diga. Obrigado Senhor. Eu me humilho na tua presença. E reconheço que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E eu sou a sua criatura. Amém. Herodes. Também não deu glória para Deus. Lá em Atos capítulo 12. Versos 21 a 23. A gente lê. Em dia designado. Herodes. Vestido de traje real. Assentado no trono. Dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava. É voz de um Deus. E não de um homem. No mesmo instante. Um anjo do Senhor o feriu. Por ele não haver dado glória a Deus. E comido de vermes. Expirou. Morreu. Morreu. Flávio Joséfo. O historiador hebreu. Nem cristão é. Cita este episódio. Dizendo que Herodes. Que morava em Cesareia Marítima. Quem já foi comigo para Israel. Sabe que Cesareia Marítima. Marítima tinha um palácio maravilhoso. Com uma piscina de borda infinita. E ao lado da casa dele. Do palácio dele. Havia um anfiteatro. Quantos de vocês foram comigo em Israel? Estão lembrando do que eu estou falando. Um anfiteatro grande assim. E ele então foi até lá. Era um dia de festa. Cesareia era uma grande cidade. Uma cidade portuária. Então vinha gente de todo mundo. E aquele anfiteatro estava cheio. Com umas 20 mil pessoas. E o trono dele estava colocado lá. Ele se levanta. E começa a falar. E Flávio Joséfo. Diz que a roupa dele. Era toda feita com placas de prata. E o sol batia. E iluminava. Era como se ele fosse. Começou a brilhar. E as pessoas começaram a olhar. E começar. Enquanto ele falava. E provavelmente ele era um homem. Que tinha uma bela verve. Falava bem. O anfiteatro. Você fica lá embaixo. Você fala. E por conta da acústica. Todo mundo ouve. E todo mundo começou a gritar. Não é homem. É a voz de um Deus. É a voz de um Deus. E ele. Deixou aquilo. E de repente um anjo. Enviado por Deus. Toca nele. E ele morre. Instantaneamente. E a Bíblia diz. Que foi comido. Por vermes. Por quê? Porque não deu glória a Deus. Queridos. De onde veio? De Deus. E a minha pergunta para você agora. Quem está sendo glorificado. Com aquilo que Deus colocou na tua mão? É você? Toma cuidado. Porque o mesmo que dá. O mesmo Deus tira. E ter uma perda financeira. É a melhor coisa que pode acontecer. Porque tem coisa pior. Então. Nós temos que ter o reconhecimento. De que recebemos algo de Deus. E este algo. É maravilhoso. Este algo. Pode nos dar. Muitas bênçãos. E benefícios. Mas ele dá sempre com um propósito. E o propósito é o reino irmãos. Amém ou não? Você recebeu de Deus. Ferramentas. Cajados. Para levar o reino de Deus. Onde quer que você vá. E Deus quer que este instrumento. Jamais traga glória para si mesmo. Mas traga sempre glória para Deus. Muitas vezes as pessoas falam para mim na internet. Que eu sou um ótimo pregador. Irmãos. A hora que eu ouço aquilo. Ou leio aquilo. Eu dobro o joelho. E falo. Senhor. Eu sei quem eu sou de verdade. A glória é tua. Eu sou só um instrumento. A glória é tua. A palavra é poderosa. Mas é tua. Se está havendo transformação. É o teu espírito que está fazendo. Amém. Porque eu quero que Deus continue a fazer. Eu quero que Ele continue a me levar. Aonde quer que Ele me leve. Mas eu sempre me lembro. Que veio dEle. E a glória tem que ser dEle. Amém igreja. Deus tem coisas maravilhosas para colocar na tua mão. Mas Ele quer que você glorifique o seu nome. Que use para o seu reino. Pobre do homem. Que começa a achar que aquilo que Ele é. Ou aquilo que Ele tem. É dEle. Ou é por causa dEle. Paulo. Dedicou tudo a Deus. Filipenses 1, 20 e 21 diz assim. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes com toda a ousadia. Como sempre. Também agora. Será Cristo engrandecido no meu corpo. Quer pela vida. Quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Paulo está dizendo. Senhor. Eu tenho uma expectativa. Tão grande. Essa é a minha ardente expectativa. Arde dentro de mim Senhor. Eu quero ser usado por Ti. Eu quero o Senhor. Continuar sendo usado pelo Senhor. Não importa o custo. Se o custo disso for a morte. Então eu estou pronto para morrer. Se o custo disso for ter uma vida difícil. Cheia de inimigos. Não importa Senhor. Mas a minha expectativa. É que através do meu corpo. Cristo seja glorificado. Seja engrandecido. Porquanto para mim. O viver é Cristo. E o morrer é lucro. Paulo entendeu. A relevância da vida dele. E eu quero te dizer hoje. Que a tua vida só terá relevância. Se você entender. Que você não vive para esses parcos anos. Que passam rapidamente. Eu tenho tido essa consciência. Eu estou com 58 anos. Eu sei que eu posso viver muitos anos ainda. E eu tenho pedido a Deus. Quero viver muito mais. Mas eu tenho dito Senhor. Coloca sempre no meu coração. O entendimento. De que eu tenho que viver a cada dia. Cada coisa que eu vou fazer para o Senhor. Que eu faça. Dando tudo. Como se fosse a última vez. Para a glória do teu nome. Para que o Senhor seja engrandecido na minha vida. Se você fizer isso irmão. Se a igreja de Cristo fizer isso. Se a igreja de Cristo parar de falar uma mal da outra. Porque tem indiferenças doutrinárias. Sabe que tudo é isso? É vaidade. É vaidade. É o que a marada fala mal do outro. Porque está com inveja do crescimento dele. Se levanta contra o outro. Porque queria ter o que ele tem. Querido. Faça a obra que Deus te deu para fazer. E glorifique a Ele. Amém igreja. Porque a Ele toda a glória. Toda a honra. O poder. A majestade. A soberania. É do Senhor. Mas a minha pergunta para você hoje é. Qual é o propósito. Da sua vida. O que você está fazendo. Com o que Deus colocou na tua mão. A palavra diz. O mesmo apóstolo Paulo. Lá em 1 Coríntios 10. Versículo 31. Portanto. Quero comais. Quero bebais. Ou façais outra coisa qualquer. Fazei tudo. Para a glória. De Deus. Perante Deus não tem essa coisa de. Não. No domingo eu sou crente. Na segunda eu sou o cão. É porque tem crente que na segunda-feira é pior do que os ímpios. E acha que existe essa coisa de compartimentalizar. Querido. Ou você é crente. Na segunda. Na terça. Na quarta. Na quinta. Na sexta. No sábado. Ou você não é crente. Não pense que você senta aqui na igreja. Levanta a mão. E dá a sua oferta. E você é crente. Não. Para você ser crente. Você tem que usar a tua vida. Para glorificar a Deus. Amém. Portanto. Quer com mais. Quer bebais. Que são coisas cotidianas. Que a gente tem que fazer todo dia. Quer façar isso. Qualquer outra coisa. Que seja para a glória de Deus. Amém. Então quando você entra no teu escritório. Esse escritório tem que ser. O lugar de você glorificar a Deus. Sabe. Porque se você é aquele tipo de crente. Que na tua vida. De domingo. É um crente maravilhoso. Mas na tua vida profissional. As pessoas olham para você. E falam. Isso aí é crente. Eu não quero. Isso é um demônio. A Bíblia diz que é necessário que haja escândalo. Ou seja. Já haveria uns escândalos. Mas sai daqueles. Por quem vem os escândalos. Então vamos viver para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. A terceira pergunta. Que eu te faço hoje. O que Deus. Colocou em suas mãos. Em primeiro lugar a sua vida. Atos 17 e 25. Diz assim. Que Deus nem é servido por mãos humanas. Como se de alguma coisa precisasse. Deus não precisa de nós. Pois Ele mesmo. É quem a todos dá a vida. Respiração. E tudo mais. A primeira coisa que você recebeu de Deus. Foi a sua vida. E se Ele te deu. É dele. Ele dá. E Ele tira. Ele dá. E Deus um dia me falou uma coisa muito séria. Ele falou. Filho. Enquanto um servo de Deus. Está vivendo. Para o propósito que eu tenho para Ele. Ele não vai morrer. Enquanto esse propósito. Não se completar. Você quer viver bastante? Faça a obra de Deus. Viva para Ele. Use dos dias que Deus te deu. Para a glória dEle. Ele vai te dar mais anos. Vai te dar mais dias. Vai te dar mais alegria. Vai te dar mais propósito. Como é que nós estamos usando a nossa vida? Para nós mesmos. Ou para o reino. Ou para os outros. Aquele cajado que estava na mão de Moisés. Ele usava para ele. Para pastorear ovelhas. Era um instrumento de trabalho. E para ajudar. Na sua caminhada no deserto. Tem muita gente. Que usa tudo que Deus dá. Só para si. E não tem prazer. Em usar para o reino. Você fala de dinheiro. O cara torce o nariz. Você lança um desafio. A pessoa não quer. Meu querido. Você tem consciência. Que a tua vida inteira. É de Deus. E Ele te criou para um propósito. Para a glória do seu nome. Amém. Então. Viva para Ele. Não para si mesmo. Tem gente que começa a prosperar. Ao invés de ficar mais crente. Se afasta da igreja. Não é isso. Camarada está mal. Ele vai. Ora. Faz jejum. Busca a Deus. Agora. Ficou bem de vida. Tchau. Infelizmente. Eu não diria que é a grande maioria. Mas é uma grande parcela. Dos cristãos. Olha para o teu irmão do lado. Diga assim. Usa a sua vida para a glória de Deus. Agora fale consigo mesmo. Diga assim. Senhor prospera a minha vida. Diga prospera muito a minha vida. Senhor. Porque eu vou usar para a tua glória. Amém. Você crê que Deus pode fazer isso? Ele pode e faz. Quando Deus olha para alguém. Encontra um parceiro. Alguém apaixonado. Pelo seu chamado. Pela sua obra. Ele fala. Eu vou derramar. Segunda coisa que você tem na mão. É um testemunho. Quantos aqui já aceitaram Jesus como o Senhor salvador da sua vida? Quantos aqui já fizeram oração? Jesus é o meu salvador. Quantos aqui creem nisso? Diga eu creio. Diga Jesus é o meu salvador. Pois bem. Você foi salvo para testemunhar isso. Para contar os outros. Paulo diz a Timóteo no capítulo 1º da primeira carta a Timóteo versículo 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Das quais eu sou o principal. O que ele está fazendo? Dando testemunho. Paulo quando andava gente. No começo. Ele teve muita resistência. Porque ele era o perseguidor. Tinha gente que não aceitava de jeito nenhum. Mas como esse camarada. Matou gente. Agora quer vir aqui dizer paz. Pai do Senhor e glória a Deus. Não quero. Mas quando ele começou. A sofrer as perseguições. Os açoites. Pelo evangelho. Eles começaram a olhar e falar. Uau. Não é que o camarada se converteu mesmo? E ele dizia. Eu sou o principal dos pecadores. Aos quais o Senhor salvou. Então meu querido. Eu quero dizer que onde abundou o pecado. Superabundou a graça. Não importa o que você tenha sido. Importa o que você será. E sabe. Se você encontrar algum fariseu. Que pensa que é santo. Diga para ele. Todo santo tem um passado. E todo pecador tem um futuro. Amém igreja? Você pode glorificar a Deus. Dizem eu creio. Todo santo tem um passado. De pecador. E todo pecador tem um futuro. A salvação. Se se entregar para Jesus. Então abra tua boca. Testemunhe. Vão rir de você? Vão. E daí? A palavra de Deus diz. Bem-aventurados sois. Se forem perseguidos. Por causa do meu nome. Exultai. Grande é o vosso galardão no céu. Então. Se a tua família. Rir de você. Deixe ela rir. Porque Deus é que vai te abençoar. Amém. Se o teu vizinho. Se o teu funcionário. Se o teu patrão. Rir de você. Porque pensa que ser crente. É ser idiota. É ser otário. Deixa pensar. Porque Deus leva muito a sério. Essa coisa do testemunho. Se alguém se envergonhar do meu nome. Diante dos homens. Eu envergonharei dele. Diante dos anjos. Se alguém confessar o meu nome. Perante os homens. Eu confessarei. Perante os anjos. Amém. Que você tem na mão. Diga assim. Eu tenho vida. Diga. Eu estou vivo. Diga. Se eu estou vivo. Eu posso testemunhar sobre Jesus. Você tem a palavra de Deus. Que é poderosa. Salmo 119. Versículo 130 diz. A revelação das tuas palavras. Esclarece. E dá entendimento ao simples. Prega meu irmão. A obrigação tua é não converter ninguém. Mas a palavra é poderosa. A palavra vai converter. Eu imagino. Se lá atrás. A dona Zélia. Esposa do doutor Orlando. Não tivesse acreditado que eu podia ser crente. Pensa num moleque. Que todas as mães diziam para os filhos. Não anda com esse menino. Porque eu sempre fui líder. Só que eu era o líder do mal. Sabe aquele camarada que preparava as bagunças? Era eu. No colégio Batista com 13 anos. Eu fui chamado pelo xerife. Que era um pastor que cuidava dos problemas. Ele lhe disse para mim. Menino. Você tem um poder de liderança muito grande. Só que duas coisas vão acontecer na tua vida. Uma ou outra. Ou você vai ser um grande homem de Deus. Ou você vai ser um bandido. Deus fez de mim um homem de Deus. Posso não ser grande. Mas sou de Deus. Amém. Então eu quero dizer para você, meu querido. A palavra é poderosa. Você já pensou que tem países. Que a pregação do Evangelho é proibida? Que ninguém tem acesso a uma Bíblia? E hoje você tem acesso a Bíblia. As pregações na internet. Tem gente que fica com medo de testemunhar. Testemunha, meu irmão. Abre a tua boca. Fala de Jesus. Mas não é falar, pregando, discutindo. Pessoa quer discutir, eu não discuto. Não vou jogar pérola aos porcos. Eu falo do que Deus fez na minha vida. Quem tiver fome e sede, venha. Que eu vou falar de Cristo e vão se converter. Amém, igreja? A Líria fala que quando eu... Qualquer lugar que eu estou. Se eu entro no nevador. E tem uma pessoa, eu já puxo conversa. Falo mesmo. Falo de Jesus. Testemunho que Ele fez na minha vida. Faça isso, meu lindo. Porque Deus vai te abençoar. Se a palavra que Ele colocou no teu coração. Esteja também na tua boca. Nós temos oração. Quantos aqui gostariam de receber um cartão de convite. Do presidente Bolsonaro. Dizendo assim. Caro Maurício. Vou usar o Maurício aqui. Eu quero que você compareça. No dia tal. Na minha presença. Para pedir o que você quiser. Quantos gostariam de ter uma coisa assim? Fala o que você quiser. Faça a reivindicação que você quiser. Pois bem. Eu quero te dizer. Que você tem esse cartão. Todos os dias da tua vida. E não é de um presidente eleito. É do presidente do universo. De todos os tempos. Porque é isso que a oração é. Hebreus 4,16 diz assim. Acheguemos-nos portanto. Confiadamente. Junto ao trono de graça. A fim de recebemos misericórdia. E acharmos graça. Para socorro. Em ocasião oportuna. Misericórdia. É o ato de Deus. Não nos dar o que merecemos. Porque somos pecadores. Somos maus. E se Deus fosse nos açoitar. Todas as vezes que erramos. Nós estaremos destruídos. A palavra de Deus diz. Que as misericórdias do Senhor. São a causa de não sermos destruídos. Porque as suas misericórdias. Se renovam. A cada manhã. Hoje de manhã. O Senhor olhou para você. E disse. Tadinho dele. Vou agir com misericórdia. Mas graça. É Deus te dar o que você não merece. Você não merecia salvação. Ele te deu. Você não merece as bênçãos que Ele está te dando. E Ele assim mesmo te dá. Porque Ele é o Pai das luzes. Porque Ele é o nosso Pai eterno. Ele é o Abba Pai. Ele é o Papai. Por isso que Hebreus está dizendo. Eu creio que foi Paulo. E ele está dizendo. Por isso meu querido. Chegue com confiança. Confiadamente diante do trono. Da graça. Para receber misericórdia. E graça. Afim de recebermos misericórdia e graça. Para socorro. Em ocasião oportuna. Ocasião oportuna. É aquela hora que você mais necessita. Você está necessitando de uma. De uma graça hoje. Você está precisando de uma resposta de Deus. Ah pastor, mas está demorando. Mas na hora que você tiver que receber. A hora que for oportuna. Vai acontecer. Porque Ele te ama. Porque Ele se importa. Ele até usa desse tempo que Ele não responde. Desse tempo em que Ele não põe a mão. Não é que Ele não vai fazer. Ele vai fazer. Mas Ele está esperando o momento oportuno. Agora, você que vai dizer para Ele. Deus, eu quero. Eu preciso. Eu estou necessitado. Fique no pé dEle. Até que Ele faça aquilo que Ele prometeu. Cheguemos-nos com confiança. Satanás é aquele que vai dizer. Não, não vai não. Porque você não merece. Ei crentezinho. Olha o que você fez lá ontem. Chegue diante dEle. Dois homens pecaram feio contra Jesus. Judas e Pedro. Judas fugiu de Jesus. Pedro correu para Jesus. Porque Ele traiu. Ele negou. Exatamente como Jesus prometeu. Mas quando Ele encontra Jesus na praia. Jesus está lá fazendo um churrasquinho de peixe. E eles falaram com Ele. Jesus falou. E aí gente, não pescou nada? Não, passamos a noite inteira. Não pescamos nada. E eles começaram a conversar. Mas quem que é esse camarada aí? Alguém disse ao Senhor. Pedro. Pum. A Bíblia diz que Ele estava. A duzentas jardas. Da praia. Ele não aguentou esperar. Ele queria encontrar o Senhor. Corra para Deus, meu querido. Apresenta diante do Senhor. As tuas petições. As tuas necessidades. É maravilhoso saber que Deus. Tem misericórdia de mim. E de você. Todos os dias da nossa vida. Você é filho. Você é um filho amado. E Ele se importa tanto com você. Sabe o que entristece a Deus? Quando um filho ao invés de correr para ele. Fica correndo para tudo quanto é lado. Busca solução e ajuda nos homens. Nas coisas. Na sua própria capacidade. E quando não tem mais o que fazer. Aí meu amor. Não tem jeito. Eu tenho que ir para lá. O coração destes. Na hora que a bênção vem. Vai embora rapidinho. Porque não crê que veio dele. Mas Deus está dizendo. O que você tem na sua mão. Uma das coisas que você tem. É um cartão de acesso. Onde você pode entrar. A hora que você quiser. Na presença do Pai. Pelo novo e vivo caminho. Que o Senhor Jesus. Preparou lá na cruz do Calvário. Amém. Amém. Igreja. Eu posso entrar na presença do meu Pai. E apresentar diante dele. A minha petição. Que Ele vai me receber de braços abertos. Como o Pai do filho pródigo. Vai receber e vai te dar. Vai te tratar com misericórdia. Vai lá. Mandar fazer uma festa. Pelo filho que voltou. Vai mandar matar o novilho cevado. Que representa Jesus. E vai restaurar. Restituir. A posição de filho. Mesmo quando o filho pródigo. Achava. Que o máximo que ele conseguia ser. Era um servo. Nós temos habilidades. Deus colocou na tua mão. Habilidades. Na mão de Moisés. Havia um cajado. Banal. Cotidiano. Aparentemente. Sem muitas qualidades. Nem bonito era. Nem devia ser reto. Devia ser um pau torto. E Deus falou. Moisés. Pois eu vou te contar uma coisa. Meu filho. Quando você for lá. Esse cajado. Não vai ser um pau torto. Não. Esse cajado. Vai ser o instrumento. Do teu destino. De eu cumprir o meu propósito. Através da tua vida. Esse cajado. Vai ser instrumento. De eu fazer milagres. E queridos. Todas as pragas. Que foram realizadas. Deus usou o cajado. Na mão de Moisés. Quando o cajado. Bateu no rio Nilo. Ele virou sangue. Quando bateu na terra. Saíram os piolhos. Todos. Os milagres. E as pragas. Deus usou. Deus usou o cajado. Deus está dizendo para você. Você pensa que o que você tem na tua mão. É banal. Não é banal. Porque na mão de Deus. Pode ser. Extraordinário. Quantos aqui creem nisso? Quantos aqui querem dizer para Deus. Transforma o meu cajado. Transforma o meu cajado. Mas para Deus transformar o teu cajado. Meu irmão. Você vai ter que jogar ele no chão. E vai ter que pegar a cobra pelo rabo. Significa. Entregar para Deus. O teu negócio. O teu trabalho. A tua profissão. Os teus sonhos. E dizer Senhor. Vai ser do teu jeito. E não do meu jeito. Porque o meu jeito diz. Que cobra não se pega pelo rabo. Mas eu quero viver o milagre. E se eu me mandar pegar pelo rabo. Eu vou pegar pelo rabo. Amém igreja. Agora se você quiser. Fugir do teu cajado. Que parece uma cobra. Eu quero te dizer. Que ele nunca vai ser um instrumento do milagre de Deus. Então o que você tem na tua mão. Você tem habilidade. Você tem talentos. Você tem recursos. Você tem os dons do Espírito Santo. Você tem oportunidades. Use-as. Para o propósito de Deus. A quarta pergunta que eu quero fazer. Para que Deus colocou em nossas mãos esse cajado? Moisés deveria ser um instrumento de libertação para o povo de Israel. Deus também quer usar o teu negócio. A tua vida. As tuas oportunidades. As pessoas que você conhece. Deus quer te usar para libertá-las também. Libertá-las do inferno. Libertá-las da morte. Da condenação eterna. Deus quer usar você. Para levá-las a se tornarem adoradores. Amém igreja? Eu fico feliz quando pessoas daqui começam a pregar para os amigos. Nós temos algumas pessoas que ganharam amigos. Que hoje já são batizados. Já estão na igreja. Já estão, sabe? Ávidos pelo Senhor. É isso que Deus quer fazer. E quando você entende. Que tudo que você é. Que você tem. O teu negócio é para isso. Aí então. O propósito para que Deus te criou. E o propósito. De ter te dado tantas coisas. Se cumpre. Moisés. Fugiu da cobra. Mas decidiu. Obedecer. E você. Está fugindo da cobra? Está fugindo do teu chamado? Está fugindo do teu propósito? Moisés fugiu do faraó. Fugiu do Egito. E estava fugindo da cobra. Quando ele decidiu obedecer. Ele enfrentou a cobra. Enfrentou o Egito. E enfrentou o faraó. E quando ele saiu de novo do Egito. Não saiu mais fugido. Mas saiu com honra. E com milhões de pessoas atrás dele. Sendo liberadas. Lideradas por ele. E com toda a riqueza. Que os ímpios tinham roubado. Do povo de Israel. Você está entendendo? O diabo tem roubado muita coisa da tua vida. Porque você está fugindo do teu propósito. Mas se você entender. Que você cumprir o teu propósito. Deus vai te restituir todas as coisas. Você ainda vai viver. Para ver estas coisas restituídas. Em dobro na tua vida. Amém. A promessa de Deus. Eu restituirei. Em dobro. Transformarei a tua vergonha em dupla honra. Mas para isso meu querido. Você precisa entender. Para que que foi. Que Deus te deu. O que Ele te deu. Diga assim. Deus me criou. Para um grande propósito. Para a sua glória. Para a implantação do seu reino. Entenda uma coisa. Todos nós um dia vamos comparecer perante Deus. E ainda que a nossa salvação seja totalmente de graça. Você jamais mereceu ou mereceria. A sua salvação. Quando nós comparecemos perante Cristo. Nós vamos dar conta sim. De tudo o que fizemos. Das palavras que dissemos. Das ações que fizemos. Daquelas que não fizemos. E eternamente irmãos. Eternamente. Nós saberemos. Que poderia ter sido diferente. A Bíblia diz que Deus vai enxugar as lágrimas. Mas você não vai esquecer. As consequências. Daquilo que fazemos hoje. Não são só para esta vida. É para a vida eterna. No dia que comparecemos diante do tribunal de Cristo. Para os galardões. Deus vai nos revelar. O que a nossa vida poderia ter conquistado. Se nós cumpríssemos o seu chamado. Eu não estou aqui irmãos. De maneira nenhuma. Me colocando como um santo bom. Que está fazendo tudo o que Deus quer. Porque eu sei. Que isto vale para mim. Que tem muitas coisas. Que eu também. Vou. Me entristecer. Por não ter feito. Mas eu quero te falar para você. Como seu pastor. Dê a sua vida para Deus. Dê o seu coração para Ele. Ame o que Ele quer que você faça. Ame o que Ele quer que você faça. Tenha prazer em servir a esse Deus tão maravilhoso. Enquanto temos vida. Enquanto temos vida. Existe oportunidade. Para nos arrependermos. Enquanto temos vida. Existe oportunidade. De deixar os reclamos. As justificativas. As justificativas. Que Moisés deu. Ah, mas eu sou gago. Eu não sei falar. Chama lá teu irmão. Arão. Ele vai falar para você. No começo Arão até falava. Depois de um certo tempo. Era Moisés mesmo. Porque o propósito de Deus. Nunca foi Arão falar. Era Moisés falar. E as vezes Deus faz isso com a gente. Quando a gente não quer. Ele levanta outro. Mas enquanto houver vida para você. Você pode voltar para o chamado de Deus. Para a tua vida. E você cumprirá o propósito que você tem para Ele. Amém irmãos? Eu tenho pedido para Deus. Senhor me ajuda. Me ajuda a amar. As tuas coisas. Porque eu quero muito Senhor. Um dia. Ouvir do Senhor. Fosse-te fiel no pouco. Sobre muito te colocarei. Talvez você não saiba. Que a sua vida é preciosa para Deus. Talvez você não saiba. Que Deus tem um propósito para ela. Talvez você. Seja como um daqueles hebreus escravizados no Egito. E Deus levantou um homem. Moisés. Para ir libertar aquela nação. E Deus tem levantado. Homens. Para apresentar o Deus Todo-Poderoso. Libertador. Salvador. E humildemente hoje. Eu me apresento a você. Para dizer que o Senhor te ama. E Ele quer te libertar. Dos seus pecados. Das suas angústias. Das suas cadeias. Basta você dizer para Ele. Senhor. Eu quero que o Senhor faça isso na minha vida. Eu quero entregar. Entregar o meu passado. Eu quero entregar o meu presente. Entregar o meu futuro. Eu não conheço os meus dias futuros. Mas eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Para que eu não tenha que andar. Sozinho. Por mim mesmo. Se você. Foi tocado por essa palavra. E deseja abrir o seu coração. Eu queria orar por você. Onde você estiver. Se você quer receber essa oração. E receber Jesus. Como o seu Salvador. Eu queria que você levantasse a sua mão. Onde você estivesse. E eu vou orar por você. Fica com a mão levantada. Você lá de trás. Que levantou a mão. Há mais alguém? Há mais alguém? Graças a Deus aqui. Graças a Deus lá. Então eu quero te pedir. Que você que está hoje. Querendo receber essa oração. Venha aqui a frente. Eu vou orar por você. Em nome de Jesus. Saia do teu lugar. Não se acanhe. Pode sair. Vem em nome de Jesus. Aleluia. Igreja. Aplauda o Senhor. Hoje é dia de salvação. Aplausos. Por favor. Fica aqui. Eu sei que talvez você esteja acanhado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Esta é uma decisão. Que você vai fazer perante. Todos os homens que aqui estão. E perante os anjos dos céus. Então saia do teu lugar. Você tem essa oportunidade. Se Deus falou com você. Não perca essa oportunidade. Esta benção. Por favor. Vem aqui. Deus abençoe o Senhor. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Põe a mão no seu coração. E vamos orar juntos. Deus te abençoe. Diga Senhor Jesus. Eu preciso. Que o Senhor entre na minha vida. E mude. O meu coração. Perdoa os meus muitos erros. Eu te agradeço. Porque hoje eu ouvi. Que o Senhor tem misericórdia. E graça. Pelos pecadores. Eu quero te receber na minha vida. Como meu Senhor. E como meu Salvador. Em nome de Jesus. Deixa eu dizer algo. A Bíblia diz que quando a gente crê no coração. E confessa com a boca. A salvação. É completa. Porque com o coração se crê para a justiça. A justiça de Deus é feita. E com a boca se confessa. Para a salvação. Então diga assim. Em Jesus. Eu quero que tu sejas. O meu Salvador. Amém. Para Moisés. Aquele cajado era só um cajado. Para Deus. Aquele cajado. Ia fazer grandes milagres. Moisés. Já estava absolutamente satisfeito. Com a vidinha que ele tinha lá no deserto. Mas Deus tinha algo muito maior para ele. Mas isso só aconteceu. Porque ele entregou o cajado para Deus. Estava na mão dele. Ele jogou na terra. E ele obedeceu. A ordem. De pegar de novo. Essa semana eu fiquei muito emocionado. Porque o Eli. Que está ali. Aquele jovem de vermelho. Ali ó. De vermelho. Deus estava falando comigo nessa palavra. E o neto me passou um whatsapp. Dizendo que o Eli. Por conta da situação que aconteceu na igreja. Nós perdemos dois baixos. Ele doou um baixo. E o Espírito falou comigo. Você está vendo o que ele fez? Ele está colocando a vida dele. Que para ele o baixo não é só um instrumento. É a vida dele. É o cajado dele. Deus falou. Está vendo? Eu estou falando com você. Já falei com ele. E eu fiquei emocionado. Porque se cada um de nós. Meu irmão. Fizer isso. Ninguém pode impedir. O que Deus tem para nós. Então o que eu quero te dizer. Que a tua vida não é banal. A tua vida é preciosa. Isso não é discurso retórico. E nem é discurso de autoajuda. Eu quero te dizer. Que você é filho do Deus Altíssimo. E o teu chamado é implantar o reino. Se você entender que esse cajado. Se ele for usado só para você. Ele é banal. Mas nas mãos do Senhor. Ele tem um poder extraordinário. Então hoje você que está aqui. A oração que você vai fazer. Não é Senhor prospera meu negócio. A oração que você vai fazer. Senhor está aqui o meu cajado. Transforma esse cajado. De um instrumento banal corriqueiro. Num instrumento para a tua glória. Para a libertação de pessoas. Para a implantação do teu reino. Levanta a mão para o céu. E você pela fé. Vai ver o seu cajado nas suas mãos. Você entregando para Deus. Senhor. Nós estamos aqui. Nesta manhã. Entregando ao nosso cajado. Aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. A nossa profissão. O nosso negócio. Os nossos talentos. Os nossos dons. Senhor. Nós queremos entregar para ti. Porque Senhor. Quando nós usamos só para nós mesmos. Ele tem limites. E a nossa vida se torna banal. E muitas vezes uma vida num deserto. Fora do teu propósito. Mas agora Senhor. Nós estamos entregando a nossa vida. Nossa habilidade. Nosso talento. Para a glória do teu nome. Usa a minha vida. Fala comigo. Diga assim. Usa a minha vida Senhor. Eis-me aqui. Sinceramente eu te peço. Usa a minha vida. Para que o teu nome seja glorificado. Diga. Usa o meu corpo. Seja na vida ou na morte. Para que o teu nome seja glorificado. Ora assim. Diga Senhor. Use os meus dons. Os meus recursos. O meu trabalho. Para que o teu nome seja glorificado. Senhor. Muitas vezes eu não sei como. Fala assim Senhor. Eu não sei como. Mas o Senhor sabe. Então me revela. Coloca pessoas na minha vida. Para me mostrar o caminho. Porque Senhor hoje. Eu apresento ao Senhor. O meu cajado. Porque eu não quero Senhor. Que ele seja banal. Somente para o meu uso pessoal. Que ele seja para a tua glória. Durante todos os anos da minha vida. Para a glória do teu nome. Aleluia. Se aplauda ao Senhor. E eu quero te dizer querido. Quando o cajado que Deus te deu. Se torna essa arma. Poderosa contra o reino das trevas. E para libertar as pessoas. Ele nunca mais será esquecido. Porque os benefícios. E os resultados. Daquilo que você fará nesse mundo. Vão muito além. De você. Eles virão para a sua família. Para os seus filhos. Para os seus descendentes. Para os seus amigos. Para o reino de Deus. Amém. Levante a mão para o céu. Que eu vou terminar com a bênção. Que a graça maravilhosa. Do Senhor Jesus. E o amor de Deus o Pai. E as consolações. Do Espírito Santo. Sejam com todo o teu povo. Com estes que hoje. Entregaram os seus cajados. E com todos os teus filhos. Ao redor da terra. Todos os dias. Até o fim. Amém. E o que é 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 o que é. Obrigado.